Fala pessoal, aqui quem fala é o Edinho, trazendo mais um vídeo de Outlast pro canal E hoje eu tô morrendo de medo, pessoal, como eu falo sempre no início de todos os vídeos de Outlast Mas dessa vez eu tô com muito, muito medo mesmo Por causa que vai ter um corredor muito escuro que a gente vai ter que passar por ali Eu tô sentindo que dessa vez vai vir merda, vai vir cada vez coisas piores Ó, no último vídeo a gente entrou aqui, vocês... Caso vocês não tenham conferido e você seja novo aqui no canal Você pode conferir a playlist completa aí de Outlast Caso você goste de jogos de terror e veja, goste de Deus levando sustos A playlist completa aí na descrição, tá pessoal? Mas então vamos... Ai meu Deus do céu A gente parou aqui e eu aumentei o som do jogo, pessoal, tá? E eu recomendo vocês assistirem o vídeo no som bem alto por causa de que senão não dá pra ouvir muito bem Então galera aqui... Ai... Tá, é o carinha falando lá embaixo Vamos ver se a gente não esqueceu de pegar nada aqui pela salinha Ó, aqui tem uma pilha Vamos pegar aqui Tá, galera, só deixa eu lembrar aqui como que abre a câmera Pronto, tá Aqui, relógio tá ali Ai meu Deus É, por aqui não vai ter nada, né galera? Eu tô sentindo que o gordão vai aparecer Eu tava me segurando pra não ver nenhum vídeo do que vai acontecer depois daqui Por causa que... Eu tava... Eu tô com muito medo de entrar aqui Sério, galera Mas eu não vi, eu não vi nada, então... E vamos ver pra cá Tá, aqui é aquela porta Não abre Essa porta precisa de um cartão Cartão? Ah não Nossa senhora E a porta não fecha ainda, galera Tá, vamos vir pra cá Ai meu Deus Caramba Galera Gordão Ai meu Deus Caraca O que é que é isso? Ah, um cartão Ai não Ai não Que susto Tá fechada Ufa Deixa eu ver pra cá Galera, é muito escuro aqui Que tenso Tá todo mundo preso Deixa eu ver se é por aqui Hã? Tá, não dá pra ver Fechado, ainda bem Nossa senhora É, os caras estão todos presos aqui Nossa senhora Pessoal Vamos sair por aqui Eu acho que aqui a gente tá seguro, não é? Bloco D Ah, é uma prisão Não manicômio Mas é um manicômio É uma prisão, não é? Ai meu Deus Senhor Ai caraca Eu tô vendo que o Gordão O Gordão já apareceu ali Embaixo Galera, eu queria agradecer O feedback que vocês Tão dado Na Utilete Que é muito grande Todos os vídeos estão atingindo Quase 20 likes E isso pra média do canal É muito Então muito obrigado A todos vocês E se vocês estão gostando Da série E querem apoiar ela Deixa já o like aí Tá pessoal Pausa o vídeo Vai ali Deixa o joinha Porque dá bastante medo De gravar isso aqui Mas até que é legal Deixa eu tentar abrir Essa porta aqui de volta Não dá pra fazer nada E esse sou eu Me enrolando Tá pessoal Tá Ai merda Ai, tá muito escuro aqui Caramba Ai caraca Ai, caramba Tem alguém atrás Galera Vocês viram? Ai que susto Não Ai que susto Dessa cortina Volta 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 Ai não era pra entrar Que susto Não tem como se jogar aqui E sair desse manicômio Nossa Será que tem janela lá? Vamos até o final galera Meu Deus Cercaram a gente Veio um por trás E outro por frente Nossa senhora Tô com um cargaço Tá galera Esse episódio vai ser tenso Eu não tô mais aqui Sai A gente tinha que sair pelo chuveiro Alguma coisa assim que ele falou Não tem nada Não Fecha a porta Ai Luz Ai caraca Galera Onde que a gente se enfiou? Vamos vir pra cá Aqui não tem nada Não Tem que ir com isso ligado Tá Pra cá não tem nada Nossa senhora Galera Ai É meu passo A gente tinha que seguir o sangue Eu nem sei mais o que a gente tá fazendo da vida Ai caramba Fecha a porta O horário tá parado ali Olha que livro Vamos ver Será que é uma nota ou um documento? A célula do Padre Martin Não Isso aqui Era outras coisas que a gente já tinha pegado Né pessoal Quando vocês queiram ler É só pausar o vídeo Tá pessoal Porque eu não vou ficar Mostrando aqui Essas aí eu não tinha aberto Eu acho É Nota de manutenção Uma manutenção apropriada No portão de De purga É crucial para a segurança Do projeto Varier Varider Alguma coisa Por favor consulte o manual De manutenção da corporação Murkoff Que é um De coisa aí Ou busca orientação De um supervisor Com habilitação própria Tá Isso aí não interessa galera Nossa Esse aqui é grande Hum Para educar Diga devido a idade Avançada Isso serve para certificar Que é uma verdadeira E fiel cópia do registro oficial A certeza Que esse aqui é uma cópia Por que o cara morreu? Ele morreu em 2009 Aqui Ah tá Esse ali falou Tá galera Caso vocês queiram ler tudo É só pausar aí o vídeo Tá Galera Quem que são esses caras aqui? Esse lance Olha quanto que o cara morreu 1965 Não peraí Quanto tempo o cara viu? O cara nasceu em 1900 Ah tá Peraí pessoal Ah é a bateria Como que recarrega? Ah que pronto O cara com essa idade Tinha Menos de 10 anos What the fuck Ah O que que é isso? Tá não Não sei Nossa senhora Tá aqui não tem nada Ai caramba Não galera Eu tô com medo Olha um rádio Não tem como pegar não Ai eu fico Olha Vamos fechar aqui Vai que o cara vive Ai não Vamos sair daqui Não dá pra ver nada? Dá pra ver alguma coisa pessoal Mas não dá pra ver muito não Então vamos pra fora Ai se escutaram isso pessoal Recomendo vocês assistirem com volume alto tá Porque não dá pra ouvir muito bem os sons Pra cá Ah eu gosto de luz Isso aí Tá de onde que eu tinha vindo? Eu tinha vindo aqui Nossa que escuro Ai Ai minha sombra Não Eu sou uma pessoa que sou só com a própria sombra Que é isso Que é isso Caraca galera Deixa eu começar a falar caraca de volta Sem parar Aqui é um elevador Não Eu escutei passo E não é do cara Agora eu tenho certeza galera Ah não Ah não pessoal Deixa eu tirar a câmera Fecha a porta Aí onde que a gente tá Tá não tem ninguém aqui A porta é fechada Eu acho né Vamos ver se a gente vai encontrar pilha Porque daqui a pouco a gente vai estar ferrada A gente vai precisar de pilha Ah é outro botão Vamos ver as câmeras Nada 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 Parece que o meio é tudo a mesma coisa Aqui é aquele buraco que a gente tinha caído Galera estão de olho na gente o tempo todo Aquele doutor sinistro que tinha aplicado a injeção na gente Ele é louco Ai pessoal Sério eu não sei o que a gente faz agora Será que essa porta é aberta Ah não Ai que susto O som tá muito alto pessoal E no headset fica muito mais alto Pra cá Não tem nada Inativo É pessoal Esse aqui era aquele lá Outro né Eu acho Às vezes eu falo coisas sem sentido Tá O que a gente tem que fazer aqui Apertar o botão Estamos ferrados Ai meu Deus pessoal É o que tem né Ai que susto Ai não O gordão Ele tá que Abriu aqui Sobe Ai caraca Ai galera O gordão tá de atrás Tem que descer aqui Ai ferrou 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 Ai Será que o gordão vai vir Ai o gordão tá vindo Ai Caraca Ah não Ah não Ah não Ah não Nossa Credo Pega a câmera Que nojo Ai ali tem uma cama Ai Meu Deus do céu Ah não Fica Fica debaixo Ai Esquerda do mouse Caraca galera Nossa senhora Nossa senhora Pessoal Sério Que susto Não galera Não tem como Continuar não Mas bom pessoal O episódio vai ficando Por aqui então Se vocês gostaram Deixa o joinha aí Tá pessoal Porque ajuda muito E Eu tô com muito Cagaço desse jogo Tá Meu Deus do céu E agora a gente tá Numa pilha de cadáver Que que é isso Que nojo O gordão tá atrás da gente E eu acho que ele Esse fogo não vai conseguir Deixar ele muito Tempo Longe Mas Então é isso pessoal O vídeo vai ficando por aqui Como eu já falei Então é isso Falou e Fui 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 E...